Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Fique agora com os destaques desta edição. Confira os projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta-feira. Obras Social Célio Lemos recebe homenagem na Câmara. Na quarta reportagem especial sobre os três anos da TV Câmara, você confere os principais assuntos que foram debatidos aqui ao longo desses anos. E ainda, poluição do ar aumenta e a Câmara cobra regulamentação de política municipal de qualidade do ar. E em nossa entrevista de estúdio, vamos falar com o diretor da Unesp de São José dos Campos sobre os planos de expansão da universidade no município. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A região metropolitana do Vale do Paraíba é a terceira do estado com o maior índice de poluentes lançados por veículos na atmosfera. Isso segundo um balanço divulgado pela CETESB. O assunto foi repercutido aqui na Câmara, que aprovou um projeto de lei que visa monitorar o índice de poluição na cidade. Veja. Em balanço divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, a região metropolitana do Vale do Paraíba, ficou classificada como a terceira do estado com a maior quantidade de poluentes lançados por veículos na atmosfera, perdendo apenas para a Grande São Paulo e Campinas. A RM Vale fica na frente apenas das regiões de Sorocaba, Ribeirão Preto e Baixada Santista. A nossa frota veicular é acima de 350 mil veículos. Nós somos ainda cortados pela rodovia Presidente Dutra, que é uma emissão muito grande de gases tóxicos, de poluentes. E também nós temos muitas indústrias. Então, São José dos Campos tem uma quantidade de material microparticulado no ar. Você vê que em determinados dias de ensolarados, você vê aquela névoa no ar, que é poluição. Material suspenso no ar, acima do preconizado, do recomendado, nível máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O balanço consta no relatório de emissões veiculares do estado de São Paulo, com dados apurados no período entre 2006 e 2015. A nossa região é a que menos reduziu as emissões entre as seis regiões. Ainda segundo os dados divulgados pela CETESB, cada vez mais carros circulam pelos municípios da região. De 2006 a 2015, o número de veículos no Vale do Paraíba sofreu aumento de 71,34%, alcançando cerca de 600 mil automóveis. Em São José dos Campos, foi aprovado na Câmara o projeto de lei que fundamenta a política municipal de gestão da qualidade do ar, de autoria do vereador Calazans Camargo. A proposta segue em fase de regulamentação. A nossa lei estabelece o monitoramento por parte da prefeitura nas regiões da cidade da poluição, relacionando essa poluição com a incidência de doenças broncorrespiratórias e cardiovasculares nas UBS, nos hospitais. Portanto, é um monitoramento da incidência da condição da poluição e a incidência de doenças, doenças que elas provocam. Então, esse é um trabalho que a prefeitura está regulamentando, está regulamentando para aplicar. Alguns artigos dessa nossa lei foram vetados porque precisavam ser autorizativos, estão já preparando substitutivos. Mas, assim regulamentada, ela será implantada no município, ela será implantada, que é muito importante. Nós temos essa questão de poluição, somos uma cidade industrial, uma metrópole, se não já dizemos, já é uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Portanto, nós precisamos realmente estar aí monitorando e muito atentos na relação poluição, saúde dos nossos habitantes. Confira agora os principais projetos de lei que estão na pauta de votação da sessão desta quinta-feira. Dois projetos da pauta de votação desta quinta-feira são de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Um deles garante aos alunos que necessitam de educação especial prioridade de vaga em escolas municipais, quando passam do ensino infantil para o fundamental. O outro cria a Feira das Mamães, gestantes, bebê e criança. De acordo com o projeto, o evento deve ser realizado nos meses de maio e novembro. Outra proposta em pauta de autoria do vereador Juvenil Silvério declara de utilidade pública o projeto Olhar Futuro. A entidade realiza ações sociais para a comunidade. Também deve ser votado durante a sessão o projeto da vereadora Dulce Rita, que denomina uma área no residencial Armando Moreira Rigue, de Valdomiro Valdivino do Vale. No próximo bloco vamos falar sobre a Unesp de São José dos Campos. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Esteve presente no nosso estúdio o diretor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Estevam Quimpara falou conosco sobre os planos de expansão da universidade e de que forma a crise econômica afeta as instituições de ensino públicas do Estado. Olá, ao meu lado o diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em São José dos Campos, professor Estevam Quimpara. Obrigada pela presença, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da Unesp. Vai ser muito bom. A gente sabe que a Unesp começou aqui em São José, ainda não era a Unesp, era um instituto isolado, a faculdade de odontologia. E assim foi por mais de cinco décadas, coisa de quatro anos, começou um curso novo que é o de Engenharia Ambiental. Queria saber o que motivou essa mudança no perfil, continua formando cirurgião dentista, como sempre, aquela referência nessa área da saúde, mas uma área do conhecimento totalmente diferente, que é a Engenharia Ambiental. A faculdade de odontologia, ou agora vamos dizer o curso de odontologia, realmente já tem a sua atuação há mais de 50 anos. E nós percebemos, os gestores locais, mostrava preocupação exatamente nesse número limitado de oferecimento de vagas de ensino público em nível superior. Então nós sempre tivemos essa preocupação. E quando a Unesp, com a sua faculdade de medicina de Botucatu, passou a ter o financiamento do hospital de Botucatu por meio da Secretaria de Saúde, o governo do Estado resolveu que não recolheria essa verba e a proposta para a Unesp é que ela criasse 11 cursos de engenharia. Então, isso indo ao encontro, a necessidade para que o país progrida, que tenha um avanço na área tecnológica, a proposta do governo do Estado foi nessa direção. Bom, a Unesp estabeleceu alguns critérios. Um dos critérios era que as unidades que possuíam um curso só teria prioridade. E como a gestão local tinha essa preocupação de ampliação, foi feito um estudo e resolveu-se, então, implantar o curso de engenharia ambiental, que teria que ser engenharia ambiental, porque nós temos aqui um polo industrial, tecnológico, e que nós poderíamos contribuir formando engenheiros ambientais para que nós pudéssemos ter aí uma produção, uma cadeia produtiva limpa, que fosse ao encontro dos nossos anseios na preservação do meio ambiente. E é nessa direção que nós estamos trabalhando, ampliando a oferta de vagas, para que a Unesp consiga consolidar como universidade, inclusive. A Unesp tem uma característica extremamente interessante, diferente da USP, da Unicamp, as nossas co-irmãs, que realmente possuem um campus, e lá existem os cursos, as faculdades, os institutos. E a Unesp é um modelo multicamp. Ela é espalhada, né? Espalhada. Nós estamos em 24 municípios do estado, com 35 unidades. E qual foi o desafio de montar, então, um curso que não fazia parte da área que já era tradicional, que era a área da saúde, né? Trazer novos professores, está em implantação ainda, não é? Sim, sim. Esse curso não formou ainda a primeira turma. Não. Em 2017, nós vamos concluir a primeira turma. Nós estamos conseguindo compor o nosso quadro de docentes. Falta muito pouco, é coisa de dois ou três docentes que nós precisamos ainda para completar o quadro. Nós temos ainda o problema da infraestrutura, né? Porque nós estamos num lugar cedido pela Associação Parque Tecnológico. Então, não é a nossa casa ainda. Entretanto, é um desafio bastante grande agora, inclusive ou principalmente, motivado pela crise financeira. E existe uma previsão, um plano de resolver essa questão do predial? Nós temos, já então, aprovado por lei, uma área de terreno lá na região do Parque Tecnológico de 347 mil metros quadrados. Para abrigar o curso de engenharia ambiental nessa área. E, logicamente, aí sonhando, né? Pensando muito lá para frente, o objetivo desse terreno, de uma área tão grande, é realmente da Unesp ter aqui um campus onde pudesse ter cursos na área de biológicas, de humanas, de exatas. Então, logicamente, dentro desse planejamento, nós gostaríamos, e está planejado, inclusive, que o curso de odontologia vá para lá. Agora, logicamente, lá, ainda nesse momento, nós levarmos o curso de odontologia para lá, não tem muita lógica, até em razão de ser uma região onde ela está crescendo, está se desenvolvendo, tem um problema do acesso, né? Uma série de problemas de infraestrutura que nós entendemos que não acolhe bem o curso de odontologia. No momento, né? No momento, principalmente porque nós precisamos dos nossos pacientes como parte do ensino. Falando de orçamento, financiamento, essa queda na arrecadação do ICMS nos últimos anos, né? Dois, três anos, e que tende, talvez, a permanecer no futuro próximo. Isso afeta o plano de investimento, com certeza, das três universidades estaduais paulistas, mas também existe um comprometimento com o pagamento de pessoal? Olha, é exatamente isso, nós ainda não estamos sofrendo nenhum tipo de atrasos, os pagamentos estão acontecendo em dia, nós temos movimentos sindicais da própria universidade, eu estou falando especificamente da Unesp, né? Porque a administração central não conseguiu repassar nem aquilo que foi estabelecido pelo Conselho de Reitores do Estado de São Paulo. Então, a USP, a Unicamp e a Unesp acordaram no CRUESP, né? Que é esse conselho, de que o dissídio seria de 3%. E a USP e a Unicamp, eles repassaram, a Unesp não conseguiu repassar, né? Por conta do contingenciamento mesmo. Contingenciamento e queda na arrecadação. Então, assim, temos que trabalhar para que aquele orçamento proposto tenha um encolhimento e a gente corte naquelas ações que, olha, dá para esperar o ano que vem, torcendo para que a gente dê conta, né? Que aí afeta muito diretamente a manutenção da infraestrutura. Bom, professor, agradeço novamente a presença, esse bate-papo, essa oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima! E para você que está em busca de emprego, é bom ficar de olho nas vagas disponíveis no PAT de São José. Confira a nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, você assiste a quarta matéria especial sobre o aniversário da TV Câmara. Vamos mostrar os principais assuntos debatidos aqui, que foram transmitidos pela nossa TV. E ainda, obra social Célio Lemos recebe homenagem na Câmara. A gente volta já! O Diário Legislativo está de volta. Nós preparamos uma série especial de reportagens para esse terceiro aniversário da TV. Hoje, você confere os principais assuntos debatidos aqui, que foram registrados e transmitidos pela TV Câmara nesses três anos. Confira! Três anos de TV, três anos de muitos debates transmitidos pela TV Câmara. Ao longo desses anos, nossa emissora cobriu os principais acontecimentos que marcaram o Legislativo. Assuntos importantes para a população e para a cidade de São José dos Campos. Entre esses debates está a lei de zoneamento. Durante vários meses, a Câmara realizou reuniões públicas e audiências para discutir o tema com a população e autoridades. Foi criado o programa Câmara Presente, que visitou todas as regiões de São José para tirar dúvidas sobre o que mudaria na cidade com a aprovação da lei. A audiência pública, promovida pela Câmara para tratar do assunto, foi transmitida ao vivo, assim como as várias discussões sobre o projeto em plenário. Com base nos questionamentos levantados nessas reuniões, a proposta acabou rejeitada pelas comissões e não foi colocada em votação. Outra cobertura importante que a TV Câmara apresentou ao telespectador foram as discussões que envolveram o Plano Municipal de Educação. Também ao longo de debates que se estenderam por meses, a emissora acompanhou as diversas reuniões dos vereadores com autoridades, religiosos, professores e membros de grupos sociais. A sessão, transmitida ao vivo, que contou com a votação do projeto, durou cerca de sete horas. A proposta recebeu emendas e alterações discutidas nas reuniões que tiveram a participação da sociedade civil, que foi aprovada com 15 votos a favor e 5 contrários. Outro projeto que girou polêmica e muita discussão na cidade foi o que instituía as parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs, uma espécie de contrato firmado de forma cooperativa entre empresa privada e administração pública para prestação de serviços e realização de obras. Quando apreciada pelos vereadores, a matéria foi alvo de muitos debates. O projeto foi rejeitado pela Câmara. Além dessas matérias, a TV Câmara também transmitiu debates que marcaram a Comissão da Verdade, criada para dar voz a denúncias e relatos de estudantes, professores, políticos, jornalistas, sindicalistas e outros profissionais que enfrentaram a repressão militar durante a ditadura. Todas as nossas coberturas, além de apresentar ao cidadão os principais acontecimentos de interesse público para a cidade, são também documentos e registros que marcam a história da Câmara em São José dos Campos. A TV Câmara tem um importante papel de democratizar as discussões que acontecem aqui. Os grandes debates da cidade, todos eles acontecem aqui na Câmara. E o papel da nossa TV é democratizar o acesso a esse conteúdo, a essas discussões, para que o maior número de pessoas possível possa acompanhar esses debates, mesmo quem não pode acompanhar presencialmente, tem, por meio da TV Câmara, a oportunidade de saber o que está sendo discutido, de acompanhar não só pelo nosso canal na TV a cabo, na net, mas também pela web. A obra social Célio Lemos recebeu nesta quarta-feira aqui na Câmara a medalha Cassiano Ricardo pelos trabalhos sociais realizados na cidade. Veja como foi. Uma história de mais de 30 anos registrada no sorriso dessas crianças. Essas são algumas fotos do trabalho realizado pela Crest Escola da obra social Célio Lemos. Iniciativa que emociona quem faz parte da instituição, principalmente aqueles que participaram da fundação da entidade, como a dona Nair. Isso é uma homenagem gratificante para mim, vendo a moçada que vai entrando, que está pegando o meu lugar, do meu marido. É uma coisa muito boa. Em um clima de gratidão, voluntários da obra social prestigiaram a homenagem da Câmara à entidade, proposta do vereador Fernando Petite. Ele concedeu à instituição a medalha Cassiano Ricardo pelo serviço social realizado na cidade. A entidade atende quase 300 crianças de seis meses a seis anos de idade, que estão em situação de risco social. Elas têm aulas de ciências, iniciação musical, inglês. E quando você escolhe uma grande entidade como a Célio Lemos, que é um exemplo a ser seguido na nossa cidade, você fortalece esse trabalho. Uma homenagem, reconhecendo o grande trabalho exercido pelos seus funcionários, voluntários e funcionários, você fortalece a entidade. É um prazer para mim, porque eu já acompanho desde o meu pai, meu pai foi muito amigo de vários diretores da Célio Lemos, e agora é a nossa parte de ajudar, concedendo essa homenagem. A medalha Cassiano Ricardo foi entregue aos fundadores da obra social Célio Lemos, dona Nair e seus jarbas, e ao presidente da entidade, Paulo Roberto Fernandes. Celebra uma coisa boa que a gente tem feito. A gente trabalha como voluntário nessa creche, uma creche que abriga 300 crianças, e é um trabalho muito importante, porque são crianças de risco de vulnerabilidade social. Então, para a gente poder oferecer para essas crianças uma educação de primeiro mundo, de primeiro nível que a gente possa dar, de tudo que a gente possa oferecer de diversidade para eles, nos torna muito contentes, muito felizes, porque vão ser bons cidadãos depois, que é o nosso propósito. Ao fim da homenagem, foi destacada a importância do trabalho voluntário na transformação social de crianças carentes. Trabalhamos com esse propósito, não temos nenhum benefício para nós, mas temos por uma sociedade. Boa vontade, tempo, família, consentir, colaborar, faz todo um grupo grande, porque só a gente não consegue fazer as coisas, né? Vamos saber como fica o tempo na tarde desta quinta-feira e também para amanhã. A tarde desta quinta-feira fica nublada, com grande possibilidade de chuva. A máxima chega aos 27 graus, mínima 21. Amanhã o tempo abre e a possibilidade de chuva diminui. Não chega a 30%. A máxima alcança os 25 graus, mínima 16. E o Diário Legislativo fica por aqui. Não se esqueça que daqui a pouco nós transmitimos ao vivo, a partir das 5h30 da tarde, mais uma sessão aqui da Câmara. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho